Zimbabwe recontra as estabeleções de choque e manifestantes em Arara esta sexta-feira, os manifestantes pediam ao presidente Nangágua que crie autoridade, que lide com os problemas económicos e organize eleições credíveis. Mali e crianças malianas enfrentam cada vez mais ameaças de violência, por entre agravamento da instabilidade jihadista e ética, isso segundo aviso da Unicef. Uganda, com as eleições marcadas para 2021, ugandeses preocupados com o novo sistema de câmaras de segurança que possa ser usado em operações contra manifestantes. A Quénia, defensores da vida animal, dão alarme pelo rápido declínio do número de girafas nas Áfricas Central e Oriental, que descrevem como a extinção silenciosa. Gabau, o pescado encontrado na floresta, está a morrer misteriosamente em grandes números, segundo residentes e responsáveis locais. Música Música